Glória a Deus! Hoje é 15 de agosto, quinta-feira, mais um dia desponta. O Senhor nos permite que venhamos a trilhar mais esse dia. Nós estamos aqui com o coração grato, sabemos que somos devedores de tudo ao Senhor. E celebrando a vida com Deus, né? Cada dia é uma oportunidade de celebrar a nossa vida com o Senhor. Então, em mais esse dia, dentro das nossas atividades, estaremos pedindo a Deus a destreza, a sabedoria, a inteligência, o livramento. E vamos pedir a capacitação, o ânimo e vamos seguir celebrando ao Senhor desta forma. É a palavra de hoje, seguindo as advertências de Jesus sobre as questões proféticas dos últimos dias. Mateus 24, versículo 11. Veja bem, então, muitos serão enganados pelos falsos profetas. Como fazer para não serem enganados por eles? É ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Pronto, acabou. É isso aí. Por que muita gente é enganada pelos falsos profetas? Porque não lê a palavra de Deus. Leia a Bíblia e você não vai cair nas garras dos falsos profetas. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta maravilhosa quinta-feira. Pai, mais um dia. Nós estamos respirando com gratidão o fôlego de vida que o Senhor soprou em nós. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos neste dia com a Tua alegria. E firmados na Tua palavra, nós não seremos enganados pelos falsos profetas. Em nome de Jesus, eu orei. Amém? Jesus te ama. Ótima quinta-noite. A reflexão da noite. A paz.